Eu não, 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 mas hoje eu me arrependo, pois você já não atende a chance. A música é o Lombo Roy, e o talento, Iago e Vanessa! Você sabia que eu tinha o que ir, mas você sempre foi presente, confesso que eu mesmo nunca fiz, eu não, mas hoje eu me arrependo. Pois você já não atende as chamadas, está sempre ocupada, e quando atende me diz que vai ligar. Eu te perdi, te magoei, hoje eu pago por te fazer sofrer. Eu não vou negar, te magoei, que tanto mal te causei. Mas eu te amava e não sabia, agora que sei que você foi, hoje o meu coração dói. Hoje, eu lembro de tudo, das nossas fotos, nossas lembranças. Baby, não é questão de querer depois de perder. Para mim foi difícil entender, que para ti era mais que sexo, me querias por inteiro. Choram as gozas e morro por dentro, nem nos meus sonhos eu já não te vejo. O que você já não gostou? E eu vou Mega Manessar! Minha super vida pra lá! Oh, é! 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 Ok, guys! Obrigado.